Isso! Chama o nome de titia! Diga Patrícia! Vai, chame ela! Diga! Diga Patrícia! Diga Patrícia! Não, assim não, assim não! Mergulha de novo, mergulha de novo! Mergulha de novo! Um, dois, três e já! Que fôlego! Peraí, cuidado com a cabelo! Meu Deus do céu! Lilina! Arrasou! Eita! Patrícia! Cuidado! Ela sobe com a força!